E aí galera beleza aí ó o carro do nosso amigo Jota Santos aí já se dá um então vamos ver se a Mercedes ronca ou não olha aqui ó chique hein da chave aí vou dar um gás nesse carro aí hein olha só é de patrão em falar de carro de patrão tá aqui ó mas é chique só que tá bagunçando tá viajando tá curtindo aí olha só os detalhes o banco aqui ó vai vai pra frente vai pra trás olha aí olha o encosto tudo eletrônico tudo controla aqui na porta o ajuste dos bancos olha olha só fala faz devagarinho que não deu de ver joga ele pra trás pra e aí ó o comando no veículo não tem moca de ambas não tem travado não tem tudo muito chiquinho cara nossa pode entrar para dar uma partida deixa eu dar uma olhinha vamos lá Eita coisa mano é eu e o shake árabe hein olha só põe essa chave assim assim tá em ponto morto aqui como é que funciona o negócio aí só dá um toquezinho só até aqui olha que delícia cara como que é olha só cara olha só cara olha só hora temperatura olha Carro de luxo, mas tem motosport, econômico, tem aqui as paletas para ter mudanças, arpeg nas laterais, tudo que coisa, coisa, aqui é de patrão, olha só o painel desse trem aqui rapaz, ledzinho aqui embaixo, tem um led, tudo led aqui, na porta, não está escuro aqui, mas nossa cara, acende, acende aí, por causa da porta, deixa eu fechar aqui, Olha só rapaz, muito chique, tudo iluminadinha, aqui por baixo, que bacana, é uma Mercedes, vamos ver ali, Sport S, levou muito para o modo Sport, manual, vamos lançar aqui na borboleta, Aqui tem mais um, depois tem o econômico, Sport Econômico, essa aqui é aquela que ela desliga, quando você para num lugar, fica com o tempo, tem isso ligado, econômico, se você parar, eu posso desligar, ela assim não para, neste momento ele não desliga, porque o motor está frio, quando o motor está quente, ela está aí, ele para, e liga e desliga, Muito bonito, olha só rapaz, que delícia, muito bonito, painel muito bonito, carro confortável para caramba, deixa eu arrumar lá fora, rapaz, olha o tamanho anda, deixa eu arrumar, olha o porta-mala, abre lá, olha, olha, tudo com telescópico, Olha que bonito detalhe, acho que dá uma cama aqui, não pode faltar ali, a cachaça, olha, casa Garcia, também quer essa? Olha que bonito, também leva essa para você? Não, deixa ela aqui, essa aqui é do patrão, leva para você também, olha que bonito, aqui tem um, Muito bacana, hein, mercedona, ah não precisa? Ah é automática, ah é automática? Ah ela fecha sozinha, olha, depois ela, parar, abrir, E fechar, olha, olha, tudo automática, ela trava sozinha, muito bonita, é linda demais, é ar o que, 22? 19, 19, 19, 19, depois vai para 22 para o próximo, chifre, para achar algo que está AMG, o piso externo é AMG, freio AMG, pressurado, mas olha o meu flash, Sim, esqueci de ligar o flash aqui, muito bacana, é alta para caramba, tem uma trem uma de 25 de marido, pode ver, Tem uma trem uma AMG, pressurado, muito bacana, é alta para caramba, é alta para caramba, tem uma 35400, pode ver, tem uma trama da AMG, Blu Tech, sabe o que, é a Blue, uma caminhão, ela usa o Arla, Ah, usa o Arla Igual caminhão O Arla, é a diesel, né? Sim Usa o Arla 32 2.2 litros, 204 cavalos 204 cavalos E lá no luta Não, não, vamos lá, deixa eu ir Não, olha só Depois nós vamos, Santos Depois nós damos uma volta aí Olha só Agora vai ficar bonito Vamos ver detalhado aqui Bonito, hein? Mercedona dos Santos Olha só É chique, hein? Vamos dar uma volta com a bichinha? Olha aqui como é que é o negócio Ele aperta aquele botão ali Ela fecha sozinha Posso parar? Ah, ela pode parar também Chique, caramba, cara Aro 19 Mercedona, hein? Olha a frente dela aqui Gostei bastante esse vídeo Olha só Bonito Com o porta-óculos ali, ó Monitor, hein? Dá uma volta na quadra aí Que vai nazer, bichinha Mode econômico ou sport? Não, pode econômico, hein? Vamos de boa Dá uma volta aqui, vai nazer Mode sport, vai Que o pessoal gosta de... Mode sport Aí ela já tem uma arrancada melhor, né? Para baixo É o D Para andar para frente Tudo aí em cima Retro Retro marcha Tudo aí na mão Parque Tem trabalho na mão também aqui Nossa, chique, hein? Procurado, gente? Impressionante Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma voltinha Olha só, cara Que retomada Caralho, vai devagar, porra Morra, cara Que velas Que erraram, cara Gente, aponta a carnação Tá dizendo aqui Deu um sinal Espera aí Aí Vira aqui Caramba, rapaz Não sei como você tem no Brasil Tem 500 Nm Sei De potência É muito, cara Olha Olha a retomada Muito, muito E freio Olha o freio Segura mesmo Segura mesmo Você trabalha aí Vai Posso freio? Vai Nossa senhora, cara Como segura, hein? Ave Maria Para lá Entra aqui Nessa Caramba Você não tem cinto? Não, eu estou sem cinto Então estamos pertinho Vai começar a pipi Ah, é por isso que está pitando, né? Não botei o cinto Deixa eu pôr o cinto aqui Para baixo Aí, à esquerda, hein? Carro de 2012 Carro novo Aí, ó Depois tem isto Sonzinho Você não vai ligar o som aqui Senão vai dar É O YouTube bloqueia Se botar o som Mas, cara Ar-condicionado Cara Escuta a música brasileira Também, Santos? Só brasileiro Olha, viu? Igual a sertaneja Eduardo Costa Caiu aqui Caiu aqui, pessoal Se eu parar Ela desliga Devia desligar É que a gente está frio, né? O motor está frio Também, né? Nem saímos Caramba, cara Aí é carro, hein, cara? Bom, aquela estrelinha no volante ali Responde qualquer pergunta, né, cara? Não precisa falar nada Isso ali fala por si próprio, né? GPS GPS, rádio, tudo comando Até o telefone atende aqui, Santos Tudo por aqui Aqui ou aqui Ou no volante No volante Sai todo o som Sai no alto-falante Tudo com a coluna E aí, se eu carregar aqui Diga o endereço Olha E o GPS automaticamente vai buscar o endereço que eu quero Nossa É só você falar Você não precisa Agora a gente falou Ela é Sim, sim Estamos conversando Então você não precisa ficar digitando ali o endereço Não, não é necessário Só basta você falar Rua Tal Ele já Automatica Muito bacana Baita de um carro Tem que fazer uma viagem com essa caminhão eletrônica aqui Eu já fiz Os vidros que tem de inspeção nela ali Tudo É tudo eletrônico Os de trás também Sim Os quatro Ah, os quatro vidros são eletrônicos Se você deixar aberto agora e sair do carro Se ele fecha sozinho ou você tem que fechar aí na mão Não dá para fechar Neste momento não está para fechar Mas tem as opções aqui Se eu descer do carro agora E tranca o carro Ele não vai fechar o vidro Não vai fechar? Não Mas alguma coisa que entra e que abana o volante Ou que toque no rádio ou assim O alarme toca Tudo que entrar aqui Nem que seja um pássaro que toque em algum lado Vai tocar o alarme Tem aqui a opção Que eu posso meter para o vidro fechar Só que a opção está desligada Coisa boa que também tem é este vidro aqui E o retrovisor Quando tem alguém atrás de mim Fica mais escuro Ah para a claridade É um sensor A luz de trás não atrapalha Cara, mas é muito acabamento bom Olha o detalhe disso Costura em couro O banco super confortável Com couro Cara, é muito, muito confortável o carro Nossa Mercedes, né? Sem comentários, né? Chique, hein? Vamos lá, vamos tomar a nossa cachaça Vamos ver o motor Vamos ver o motor Vamos ver o motor Vamos ver o motor Rapaz Coisa de doido Olha só Olha só Olha só Olha só A bela de uma máquina Feio Espera aí, cara O tamanho do disco Perfurado para não dar aquecimento E refrigerado Olha só Olha só Só as três jantos aqui Custou 2.500 euros Só as rodas As quatro As quatro rodas As quatro rodas 2.500 euros Só as rodas Caramba Muito bonita, hein? Chique, bacanizada Alta Olha só Bonita, hein? Muito bacana Tem esse que estão aqui Que é para abrir Echar a mala também Ah, para abrir lá Você pode abrir por aí também Ela está abrindo Ó Vai lá Já abre Eu posso achar lá também Fecha também Tudo por dentro Tem um espaço Memorável Não, ela está viajando Está aí Está com as coisas aí Chute bacana Um espaço aqui atrás É muito grande Olha aqui Normalmente os carros São apertados aqui atrás Olha só Olha Dá para dormir aí dentro Está virando uma cama de casal Está quase 1,90m 1,90m É uma cama de casal É uma cama de casal Muito bacana Parabéns, hein, cara Nossa É um carro Carro de luxo, né Carro de luxo Olha só Que coisa mais bonita Aí sim O Santos mora lá na França Tem um canal também No YouTube aí Vou deixar o link aí Para vocês Tem uns amigos Que já está inscrito aí Mas enquanto ele está fazendo Os vídeos aí também Tipo eu aí Mostrando um pouquinho aí Da Suíça Os lugares que ele mora Da França E tem o canal aí Eu vou deixar o link aí Para vocês lá Se vocês quiserem ver O Jata Santos O Jata Santos vai fazer Os videozinhos aí O português Ele é português Meu amigão Está aqui em casa Vamos jantar Que bonitão, hein Aqui fecha Pode fechar? Vou fechar Ai, que bonito Fechando aí A estrelhona Valeu, galera Dá um joinha no vídeo aí E entra lá no canal Do Jata Santos Que vocês vão ver ali Dando uns ferros Com a Mercedona aí Muito bonito Vamos lá, Santos Chique Um abraço aí Para a galera aí Valeu Vambora